Olá, bem-vindos ao canal, eu sou o Rodolfo Barros. O lêmuri de cauda anelada é um primata que habita a ilha de Madagascar. Ele é conhecido por sua cauda longa e listrada, daí o nome cauda anelada. O tamanho médio desses animais varia de cerca de 30 a 45 cm de comprimento, com a cauda sendo um pouco mais longa que o corpo. A gestação do lêmuri de cauda anelada dura aproximadamente de 4 a 5 meses e eles geralmente têm um único filhote por vez. Em cativeiro, podem viver até 30 anos, mas em seu habitat natural, sua expectativa de vida é menor, em torno de 20 anos. Sua dieta é principalmente herbívoro, comem frutas, folhas, flores e outros materiais vegetais, mas também podem consumir insetos e pequenos vertebrados. Esses animais são conhecidos por sua agilidade e por viverem em grupos sociais complexos, liderados por uma fêmea dominante. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir, compartilhar, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.